Olá pessoal, meu nome é Zé Ganeto de Liga e Paz de Liga e Terra. Hoje eu estou na Lombe de Santa e tenho que fazer um voo ali para a beleza da nossa terra aqui. Ok? Sem poderotear, nascer lugar, ô mar azul, abriga-me, faluxo branco, trazenha cá, povo sagrado. Tchou raquitim, crecheu na petu, morna na boca, siga de chuva, morre de sede, se chuva vem, morre fogar, Gente sem sols, calteira-me, chorra-bocina, chorra-maguá, esguinha-terra, e café, terra de morna, E serenata, de mar da cantar, junto da areia, esguinha-terra, e ordeus que dá.